Olá a todos os signos de Sagitário, bem-vindos e obrigado por esperarem, já sabem, tem que ir à comunidade e votar quando eu ponho lá os signos para votarem, para serem os primeiros, se querem ser primeiros, ok? Porque eu guio-me pelos votos, ok? Sagitário, Sol, Lua, Ascendentes e Vênus. Podem-me seguir também no Instagram e é o nome do meu canal, o meu Instagram e lá podem votar também como podem fazer o mesmo na comunidade aqui no YouTube, ok? Uma temporária, uma pausa temporária talvez numa relação e têm outra vez um novo início, ok? Tirarem um tempo, talvez deram um tempo com alguém, vão-se apaixonar, vai reaparecer essa pessoa. O As de Água pode ser Câncer, Escorpião ou Peixe. Está a dizer que vocês estão numa ilusão de sentirem-se que não podem fazer aquilo que querem ou que estão bloqueados de alguma maneira, com medo de agir. Ou esta pessoa pode se sentir assim, bloqueada e com medo de agir, pode estar mesmo bloqueada por vocês ou bloqueado, ou vocês estarem bloqueados. Eu não, agora bloqueia-se tudo, não é? Nas redes sociais, no WhatsApp, etc. Está a dizer para não se preocuparem, ouvirem a vossa intuição e considerarem tudo, tudo muito bem antes de agirem. O set de ouros, na vossa carreira, tem sementes bem plantadas, por isso não se preocupem que vão receber a abundância que precisam na carreira, no dinheiro, só que há um pouco de demora, de momento. Ok, sagitário, o amor conquista tudo, o amor, o amor, lealdade, amor eterno, compromisso que dura. Alguns de vocês estão aqui a ter que mudar algumas coisas pessoais, internas. Alguns de vocês sofrem porque não conseguem este amor eterno, este compromisso que dura. Tem que mudar algo, tem que mudar algo, o monstro de dentro do vosso, algumas coisas sobre a vossa personalidade ou a maneira que andam a fazer as coisas, nas relações, nos compromissos, não está... Tem que melhorar, ok? Ou é esta pessoa que tem muitos monstros dentro dele ou dela, que tem que superá-los e combater esses monstros, ok? Natural, autêntico, real, orgânico, serem reais, serem autênticos, serem orgânicos aqui, é também, terem essa atitude de serem vocês mesmos e aceitarem os vossos defeitos ou aceitar aqui os defeitos desta pessoa. Principalmente se esta pessoa não sabe ser mais ninguém do que, assim, bem natural, é uma pessoa bem honesta, bem natural, mas tem algumas dificuldades, tem um interior desta pessoa, está sempre a lutar com um tipo de monstros, demónios dentro, que faz esta pessoa comportar-se mal, comportar-se de uma maneira que causa obstáculos na vida dele ou dela. Ou vocês aqui, pode ser vocês, mas o amor que vai curar tudo, o amor vai ultrapassar, fazer essas coisas ultrapassarem. Por isso, alguns de vocês precisam só de aceitar amor e aceitarem-se vocês mesmo como são ou aceitarem esta pessoa como é desta maneira e tentarem a que alguém se demonstrar consistência e se tentar ser disciplinado, ok? Então, aí, podem mesmo dar esta relação uma chance e também é com vocês consistência, praticarem, se são vocês que precisam de fazer melhoras a nível pessoal, está aqui para o fazerem. Alguns de vocês a serem originais na maneira que são, não copiarem ninguém ou, you know, original é sempre melhor na vossa carreira, principalmente se estão a fazer algo criativo, serem autênticos, ok? E em termos de look, a maneira como se veste, a maneira como põe maquiagem, porem-se assim naturais, mais naturais, principalmente a maquiagem. Se alguns de vocês abusam, às vezes, da maquiagem, só para quem faz isso, ok? Essa mensagem. Para pôr uma maquiagem mais natural e para praticarem aquilo que não sabem fazer, mas não copiar. Seja lá que isto for no trabalho ou talvez algum look, alguma coisa que vocês fazem criativa para serem autênticos, Podem sim tirar ideias, mas não copiar. Sagitário. Outubro, Sagitário. Ok, a vossa carta. Estão a aparecer a cana maior de Sagitário, que representa o vosso signo, temperance. Temperar as vossas emoções, terem paciência, tentar equilíbrio. Isto é equilíbrio, é fazer a mistura, a mistura que combina. Moderação. Equilíbrio também divino, universal. Ok? Aqui parece que estão num equilíbrio com o universo. Tentarem equilibrarem-se também com o universo. Alguns de vocês se querem um amor novo principalmente, ou apaixonarem-se. Ou mesmo nesta relação que vai reaparecer. Para alguns de vocês é uma relação que vai reaparecer. Isto é uma leitura geral. Por isso, tirem só o que é para vocês. Obviamente, às vezes só no final do mês é que sabem realmente aquilo que foi realmente para vocês. Por isso, podem voltar a ver, porque isto são mensagens gerais. Ok? Se querem uma leitura pessoal, têm leituras pessoais no meu site. E navossamento destas espadas é perdão. Ok? É recuperarem-se de algo que vos deixou, vos abalou. De saírem de uma situação difícil. Muitos de vocês ainda estão presos nesta situação difícil. Por isso, têm que enfrentar os vossos struggles. Os obstáculos. Não é obstáculos. Struggles é aquilo que é as dificuldades. As vossas dificuldades a nível pessoal. O que vocês acham difícil de fazer. Ok? Até de estarem numa relação. Até de se apaixonarem. Por causa destes, como já falámos, destes monstros invisíveis. Mas que estão lá. Que nós todos temos. E todos temos que combater, às vezes. E para melhorarmos-nos como pessoas. Porque somos todos imperfeitos. Ok? É isso. Esta imperfeição, principalmente, alguns de vocês é de... É não saber... Não dizerem aquilo que estão a aprontar. Causa a destruição. A torre. Na fundação tem a torre. E é por causa de algo que vocês fizeram por trás. Ou alguém. Pode ser outra pessoa aqui que vos está a fazer. E por trás de vocês. Então, esta estrutura que vocês construíam, que é fraca, vai ser derrubada. Por causa da desonestidade. Por causa de vocês não serem aqui autênticos e reais. Ou alguém não ser autêntico e real com vocês. E é por isso que... Demoliu. Esta relação... Pode ser algo que vocês construíram. A nível profissional também. Por isso, terem disciplina. E serem consistentes. Não deixarem para amanhã o que podem fazer hoje. Ok? Terem que se dedicar a 100%. Ou então... Não vai ter base. Para crescer. Também vocês quererem fugir aos problemas. Isto é querer fugir aos problemas. Esconderem-se. Ok? Esconderem-se. Querem fugir aos problemas. Não quererem enfrentar aquilo que vocês fizeram. Ou alguém fazer isso a vocês. Não querer enfrentar a decepção. O mal que fez confrontar até confrontarem-se. Mas há vitória. E vocês vão ser... A confusão que vocês sentam... Que vocês sentam não. Estão sentados. Aqui estão sentados. Estão sentados à espera desta vitória. Vão ter. Porque a lua acabou a confusão. Acabou os segredos. Está revertida. Por isso, acaba os segredos. Acaba até o medo de vencer. Aqui. O medo de enfrentar. De vencer. De receberem o reconhecimento que vocês precisam. Até de amar. Ok? De ganharem. De vencerem no amor. Alguns de vocês... Os medos... É alguém que é muito popular. Ou bonita. Ou bonita. Ou alguém que toda a gente quer. Dá-vos medo. Há algo ali que vos está a dar medo de terem. Terem para vocês. De ganharem. Ok? Reconhecimento. Confiança própria aqui. Precisam de ter. Precisam sair da escuridão. E vencer. Conseguirem vencer. Alguns de vocês até de depressão. E para alguns a depressão está a levar vocês. Ou se esta pessoa que sofre de depressão está a levar a pessoa a ser um pouco desonesta. Porque às vezes há pessoas que agem dessa maneira. Quando principalmente deprimidos têm pessoas que estão com depressão. Querem... E não é aquela depressão que a pessoa não sai da cama. Não levanta. Há muita gente com depressão que não sabe que até tem. E quer achar um... Quer tapar aquele vazio com... Seja lá o que for. E às vezes escolhe as situações e as pessoas e várias até pessoas. Ok? E faz as coisas mal e erradas que... Principalmente a olhos das pessoas que vos amam ou... Aos vossos olhos esta pessoa está a fazer coisas erradas. Pode sofrer de depressão. Até vencerem essa... Saírem dessa depressão. Irem procurar falar com alguém sobre isso. Alguns de vocês têm orgulho. Mesmo que as coisas vieram ao de cima. E os segredos vieram ao de cima. Há aqui um orgulho de... Não quererem descer deste cavalo tão alto que vocês se puseram. Por causa do vosso orgulho. O vosso ego. De até magoarem-se. E sentirem-se humilhação. Aqui há alguém que ou está a tentar humilhar. Ou realmente descobriu algo sobre vocês. E... Esta situação de fugir. Vocês podem estar a fugir dessa... Dessa verdade. Ok? Ou alguém está a fugir da verdade. Nas vossas emoções sentem que com o 4 de paus revertido é uma situação instável. A vossa situação... A casa tem aqui duas vezes. A torre e o 4 de paus é a casa. Pode ser uma mudança inesperada. Não terem... Terem mudado de casa. Alguns de vocês mudaram de casa. Até fugiram tanto porque até mudaram de casa. Estão mesmo... Desapareceram mesmo do mapa. Ou alguém aqui desapareceu do mapa mesmo. Mudou mesmo de casa. Alguém que vos fez isto. Magoou. Tem uma mulher e uma... Duas mulheres. Por isso pode ser a vossa mãe. Vocês. Mãe e filha. Estou a apanhar aqui. Mãe e filha. Um príncipe de cópias revertido. Alguém que vocês rejeitaram. Ou... Alguns de vocês vivem... Têm uma filha. Ou vivem com a vossa mãe. Vossa tia. Ou... Alguém... Uma divorciada. Alguém divorciado. São vocês. Também têm aqui... E sofreram algum tipo de rejeição. Têm que... É. Isto é empenho outra vez em reconstruir a vossa vida. Reconstruir. Ficar por cima. Ficar por cima. Dar a volta por cima. Sagitário. Dez de espadas. Alguns de vocês não querem ouvir. Não querem falar. Alguém não quer falar com vocês. Vejo que há bloqueio. Mudar. Desaparecer. E tentar lidar com os vossos... A vossa situação. O vosso interior. Ok? O vosso interior. Fazerem algo. Um hobby. Algo que vocês possam... Tirar a vossa mente de... E... Também ajudar vocês a curarem-se emocionalmente. Ou... Seja lá... Mentalmente também. Não é? Porque o stress... Desta torre. Porque esta torre... Ou vocês estão a passar. Ou já passaram. Ok? Isto é um fim... De repente. É uma grande mudança. Uma grande disrupção. Mas o amor... Pode ultrapassar tudo. Pode ser amor próprio. Ou então apaixonarem-se de novo aqui. Ok? Há aqui alguém muito ciumento. Que vocês devem estar a fugir de... Ou... Alguém que... Um pouco instável emocional. Ok? Não é estarem a fugir. É... E não estarem a pôr esta situação para trás. Seja lá quem... Não tem que ser amor. Pode ser alguém ciumento com vocês. E... Há aqui ciúme. Há aqui alguém que vocês não desejam. Ou... Não vos têm desejado da maneira... Ou amado da maneira que... Vocês amam. Também alguém com problema de alcoolismo. E é quando fica mais possessivo. Ou ciumento. E causa a torre. Por isso... Tenham cuidado com... Esse tipo de pessoa. Ou... Vocês mesmos. Não terem aquilo que desejem. Deixarem vocês bem estáveis. E então... Criarem esta... Esta... Esta torre. Porque esta torre normalmente é o universo. Que vos manda para tirar vocês de uma situação que vocês não precisam estar. Não é negativo. A torre, sim, traz disrupção à vossa vida. Mas é porque o universo diz... Não, 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 não. Nunca mais. Não. Nunca mais não. Mais não desta situação. Não mudas a bem, mudas a mal. Então... Mexe. Com a vossa vida. Com a... Transforma. Muda aqui. Para você... Há pessoas que precisam disso para acordar. Outras pessoas precisam disso para tirar vocês de uma situação que vocês já não devem estar. Bem ou mal. Porque o universo, quando está do vosso lado, faz as coisas sempre por uma razão positiva. Mesmo que não sintam que é positivo. No final vão sentir... Passado um tempo vão dizer... Uau! Tinha mesmo que acontecer assim. Porque senão... Eu não estava aqui hoje. Ou assim, desta maneira. É. Virar as costas mesmo a esta... A esta situação. Ok? Esta traição. Esta pessoa que... Até eu estou a sentir alguém... Mesmo um pouco obcecado aqui... Por vocês. Alguns de vocês estão a sentir... Tentação. Tem o diabo aqui. Revertido. Não quererem estar... Numa situação... Agarrados a nada. Ok? Nada vos prender. Nada vos controlar. Ou então... São vocês que têm que deixar desse controle. Ok? E confiar no vosso parceiro. Alguns de vocês eu vejo que... Não, tem aqui sim de câncer. Com lua pode ser peixe, câncer. Eu vejo que o diabo aqui está. Não, tem aqui sim. Eu vejo que o diabo aqui está. Não, tem aqui. E o diabo aqui está. É, é. Não, tem aqui sim. Eu vejo que o diabo ali está. Então, você vai fazer até... Não, tem aqui... É. Agora, dá um ponto de saúde. E aí? Então. Uma coisa que eu vejo? isto é a direção da vossa vida, depois de passarem um desgosto, ok? Terem que tomar controle da direção da vossa vida e alguns de vocês pensam que não há mais direção, mas há, ok? E as coisas vão começar mesmo sem dinheiro suficiente ou possibilidades de tempo, as coisas vão melhorar e para alguns de vocês é esta pessoa que vos acha ou é um pouco materialista, ok? Ou que vocês não dão muito valor, não é a pessoa que realmente vocês querem, que descobriu isso sobre vocês ou vocês descobriram que essa pessoa era desonesta, vai aqui mandar-vos mensagens de novo e flertar com vocês, mas está a dizer para vocês escolherem um caminho, usarem a vossa intuição e vocês já seguirem o vosso, um caminho de vitória, não outra vez se já passaram derrota com esta pessoa, não haver derrota de novo, escolherem fazerem as coisas de uma maneira diferente, vai haver as coisas andarem para a frente rápido ou mensagens à distância entre vocês, por isso alguns de vocês mudaram-se, afastaram-se de uma situação completamente ou alguém se afastou de vocês, porque vocês só queriam ficar amigos e têm que decidir que merecem amor e não receberam amor ou precisam da ajuda dos vossos amigos, do suporte dos outros e, ok? Finanças e carreira é o problema, alguns de vocês esta pessoa não consegue, financeiramente não tem suficiente ou há problemas, até pode ser tentação no trabalho que esta pessoa faz, flerta muito com a pessoa, outras pessoas, novo amor, alguns de vocês vão conhecer alguém novo, os fatores religiosos estão revertidos, por isso é alguém de outra religião, alguém com uma diferença de idade ou alguém que é completamente diferente de vocês, ok? Vai flertar com vocês, viver uma vida passada, desculpem, preciso de água mas eu já estou a acabar por isso, viver uma vida passada com esta pessoa, pode ser um novo amor mas um novo início de alguém que vocês também já conhecem nesta vida, é começarem outra vez, esta pessoa vai começar outra vez a flertar com vocês ou vocês com ele ou ela, ok? É isso, está a dizer que vocês merecem amor e pode haver aqui, alguns de vocês darem uma chance desta vez de outra maneira, de uma maneira melhor, mais saudável depois de ter enfrentado esses monstros dentro de vocês ou esta pessoa se realmente melhorou e está mais autêntica, mais natural, mais disciplinado ou disciplinada, aí vocês podem fazer esse darem essa relação uma chance novamente, ok? Muito obrigado, fiquem bem, sagitário, tchau, tchau!